Entre os anos 30 e 50, se você entrasse num táxi aqui em Nova York e pedisse para ser levado para The Street, provavelmente você teria sido levado diretamente para a Rua 52. Tinham tantos bares maravilhosos que ela ficou conhecida como Swing Street. E é exatamente para lá que eu vou te levar hoje. O Clube Bona Faz foi fundado em 2015 e um dos sócios é o grande baixista Richard Bona. A ideia é trazer para essa área aquele clima antigo e, claro, celebrar a música em diversos estilos musicais. Hoje o show é da Dhaka Band, uma banda de jazz do norte da África, que faz uma mistura exótica de jazz com influência da Argélia, Nigéria e da Turquia, que são os países de origem dos integrantes da banda. Eles até têm composições em Yoruba, Árabe e Turco e, claro, em inglês. O som é intenso e super divertido. Do you believe that being in New York, being based in New York, which is another, we can find people from everywhere, is it was inspiring to gather these musicians and make the kind of music that you do? Do you believe that? Yeah, it was destiny. I didn't even learn until later that Nelson Mandela learned in Algeria how to put together an army. He sought refuge and so once we got together, yeah, I learned that from you. So it was great. We got together and we said, this sounds good, we need to do it some more. What other countries do you believe that needs to be considered a very good musical influence? Brazil. Brazil? Brazil, yeah, samba. Most of the times people probably don't understand the lyrics. That's why we tell a story. So that's why I just want to know what's the message that you want to bring? We want to tell people that no matter where you're from, we go through the same sufferings, we all can tell the same story through music and, you know, through storytelling. Eu sou Aline Muniz e acabei de te levar pra mais um lugar incrível em New York City. Ou melhor, Music York City. Te vejo na próxima.